Porque senão nunca mais saímos daqui. Isto são 47 minutos de vídeo. Já sei que vai ser uma hora e meia de react. Gostas de magia? Adoro. Adoro e tu és um grande mágico. Eu percebo bastante ilusionismo. Eu faço um truque à minha filha que estava... Eu acho que sim. Pronto. Que tem aqui uma moeda. Que é a moeda da sorte. Nós encontramos num... Onde fomos atuar, no Vilaré. Onde um dos nossos primeiros contatos bem. Foi no terraço. Foi no terraço. Pois, eu estava no carinho. E pronto. Então é assim. Não sei se isto vai ficar bem para a câmera. Minha filha adora. Não me julguem. Aqui é uma moeda, não é? Só tenho uma moeda. Não tenho mais nada. Sim, sim. Você não é? E depois eu faço assim. Achiu! E eu lá. Não é isso mesmo. Obrigado. É para se falar, mas não é? Obrigado, Ricardo. Jesus Christ. Foi incrível. Parabéns. Parabéns, companheiro. Nani, que javardice. Muito bom. Fantástico. Excelente. Jamie Drake. Jamie Drake em ascensão. Jamie Drake em ascensão, este gajo. Como é que estás, Mati? Mas eles são cá. Obrigado. São os filhos da ti. Boa hora, pora. Como é que é, meu people? Estamos aí novamente para mais um vídeo. Vocês já sabem qual é que é a situação financeira de um bom tambor a bater asas. Yuri, fala-me bem o movimento cardíaco para hoje. Olá, Rui. Como estás? Estás bem? Estou bem, companheiro. Ok. E vocês? Boa. Folguem saber. Olhem. Temos o quê? Bubble Talks AP4 com a Imaúba. Já sei o que vai acontecer. É. O que vos está a dizer? É um projeto de... Angie. Angie. Angie Costa. Angie Costa. Antiga companheira de Windu. E é atual companheira de... Dos Dama. Não é? De um membro dos Dama. Dos Dama. O... O puto Coimbra, mano. É ser desrespeitado desta forma. Estes gajos veem-se mesmo que não conhecem o puto Coimbra. Como eu não sei. Eu acho que ela está no braço da banda. Se não tinham despeito. O filho da banda. E pronto. Vamos ver? Vamos ver. Não. O Deiser ontem veio-me falar de um jogo qualquer que eu não sei. O que é isso? Ela entrou. Está giro, pá. Porque está. A intro está fixa. A gente gosta de patrocínio de Coréia Vax e Tampax. Olá. E sejam muito bem-vindos ao último... Não acredito. Episódio de Bubble Talk. Foi curtinho. Este é o quarto episódio. Pois foi. Foi um projeto de... Pois foi. Sabe isto quando mete patrocínios, assim, coisas, deve ser. Não é? Pois não faz ideia. Olha, vamos experimentar quatro. Ou vamos experimentar cinco. Às tantas foi isso mesmo. Às tantas foi. É Vax que não pagou mais episódios. É, eu não ia. É possível. Por acaso não sei mesmo o que é que aconteceu. Estás sempre alfintada, pá. Era preciso ser mau. Não, não fui mau, pá. Estamos vendo. Mas deste a temporada, porque não sabemos, vai ver. A Angie está incrível. Não é? A Angie está incrível. E, obviamente, que tinha que convidar uma gatinha para me acompanhar neste último episódio. Digam olá. Quem? Ah! Ah! Olha, antes... Ninguém diria que ela já estava ali há 10 minutos sentadas a preparar. E depois tiveram que fazer este teatrinho, pá. Já. Estranhíssimo. Mas pronto. Incrível. E uma lupa, pá. Ou veio do lust, ou pá. Já, é estranho. Foi demais também, hein? Sim, vai. Nunca vi gente tão bem vestida em banheiras. Pois? Nunca. Nunca. Epá. Descultível. Incrível. Normalmente as pessoas em banheiras não estão vestidas. Portanto, é normal. Deixa-me dar-te. Já, nós arrebentos. Obrigada. Obrigada e bem-vindo à bolha. Obrigada e eu, amém. Bem-vindo à bolha, amiga. Até a espetecita confortável nesta bolha. Ah, merda. Pois é, você do bambalento. Foda-se. Quatro. Então, tenho uma pergunta para te fazer. O que é que eu me fiz? Ninguém sabe. Então, tenho uma pergunta para te fazer. Que é já um clássico deste programa. Qual foi a pior? Não, não é. Um clássico. Tiveram quatro episódios. As coisas não ficam clássicas ao fim de três vezes que as dizes. Pois é. Olha, gosto muito de ti, Anji. E de ti também, irmão. Opa, espero que tudo corra bem nas vossas vidas. Ai, é bem. Que caralho. E a melhor coisa que já está acontecendo? Lula, na casa do bem. Ok, certo. Eu acho que esta pergunta é um bocado... Imagina, a minha resposta é muito fácil. Por exemplo, descobri que estava grávida na casa do bem. Para mim foi... Imagina, eu não consigo, man. Eu não consigo mesmo. Pá, não consigo com esta pessoa online. Tipo, não dá, man. A mim me parecem as minhas reações tão forçadolas que é tão estranho olhar para esta pessoa e a presença que ela tem na net. É mesmo estranho, pá. Não consigo. Eu não me identifico mesmo nada com isto. Zero. Não me identifico mesmo nada com o conteúdo da pessoa. Já vos disse, eu cruzei-me com esta miúda uma vez e ela pareceu-me uma pessoa tranquila, meu. Mas, é pá. Valha-me Deus. É tão estranho. A forma como ela... Pá. Como ela se mexe online. É estranho, mas não sei. Parece tudo muito forçado. Não sei. Pá, oi, mu. Foda-se. Eia, bem. É estranho. Começámos agora. Já estou a ir. É mesmo muito irritante. Foda-se. É muito irritante. Tira a merda do chuveiro. Do... Não é? Nunca te aconteceu. Ok, sim, sim. Já encheste banheira. E, de repente, está um chuveiro a chatear. Já aconteceu a todas as pessoas. Sim, pisares o chuveiro, não é? É. Claro. Ou sentares-te no chuveiro. Sim, sim. Ou meteres o chuveiro na cuna. Ligado na água quente. Estúpido. Eu adorei. Eu adorei. Que estúpido. Claro. E a pior foi uma grande bodeira que tenho mesmo presente. A dormecia, tipo, no topo da sanita. E é verdade. Portanto, tens assim alguma coisa que te... Isso sim é clássico. Tem uma que me destaca assim na memória. A sério? Pior ou... Ok. Tem uma que se destaca assim na memória. Ah, que me destaca. Eu te disse que me destaca. Tá, desculpe. Também estou a ser picuinhas. Nem vão ver. Não é o pior. É o pior. Hã? Estamos os dois a ser picuinhas com tudo. Pois é. Estamos a parar. Foda-se com os gentes da merda estes filhos também. Foda-se. Não há mais bonecos que nós. Isso também há a dizer às vezes. Eu sei não. Acho que era um aninho a fazer promoções a casinos para a gente e punhamos no caralho. Sim, só para ganharmos uns euros. Estes homens estão sempre com a merda dos casinos. Com o caralho. Eles têm sempre que mandar a laracha. Fala-lhe com o caralho e para... Exatamente. Um caralho intenso. Estou com o caralho de intenso. Eu adoro intensidade. Nós queremos sangue. Há níveis de intensidade, Anji. Está tudo pouco natural. Isto é exagerado. Mas eu acho que... Olhando para isto, nós não somos mesmo o público desta cena. Isto não é feito para nós. Por isso é que é esquisito. Foda-se. Tem que ser... Mas é do bem quase. Basicamente, eu estava numa chuteca na altura. É fácil de entender isso. E estava com os amigos meus. E eu estava com boa vontade de fazer xixi. Boa vontade de fazer xixi. E, por acaso, a casa bem das meninas estava com menos pessoas do que a dos meninos. E tu foste a dos meninos. Eu fui a das meninas. Ah, ok. O meu ninho é que... Sim, então tu foste a dos meninos como a das meninas estava com menos gente que a dos meninos e a dos meninos estava com mais gente. Tu aproveitaste e... Olha, vou a dos meninos. Exatamente. Que é... Vou passar-te a fazer-se. Como é? Estava com mais voltado a fazer xixi. E estava a dar um bocado dificuldade no impasse. Eu lá fui, voltei, não sei o quê. E depois, eu só me lembro de olhar para a casa bem dos meninos e vê-lo, tipo... Um... Estava um militar. Estava um militar. Tipo, não sei o que aconteceu. Ele só estava a fazer xixi no lavatório. Ele me disse, exatamente, fazer xixi no lavatório. Um amigo dela. E o meu amigo. Um militar. Ah, o militar é que faz xixi no lavatório. Um militar random. Apareceu. Tipo, aos berros. Ah, o que é que estás a fazer? Camuflado. Com guilissute. Mas é que eu não faças isso. E ele me mijou para cima. Linda. Não, não, não. Isso aconteceu. Isso aconteceu. Ele só se virou e me enjou todo. E eu fiquei... Não acredito. Não acredito. Não acredito. Estou a acabar de sugerir o que aconteceu. Não acreditas no quê, Angie? Mas é preciso desta merda. Tanta falsidade aqui. O que é? Não me digas que ele depois se virou e me enjou para o teu amigo. Sim. Não acredito. Não, e depois ela conta e é... Foda-se. Onde é que eu estou? Onde é que é? Onde é que é? Obrigado por 5 meses, man. Obrigado, man. Obrigado, man. Obrigado por 5 meses. Obrigado. Obrigadíssimo, pá. Obrigado. Obrigadíssimo, mas ele também era um milenário. Pois, era um milenário. Que horror! Foi também um tipo de... Visão do demônio! Foi uma cena que as pessoas porais. Tipo... Não é de guerra de pistolas? Não é de nada. Só. Só. Só uma só das ameaças. Como é que é? Onde há bom dia a guerra de pistolas? O que é que foi isto? Não, é de estranho, pá. Como é que é isto? Eu entendo que a gente contar num contexto diferente daquilo a que estamos habituados, as coisas não fluem tão bem. É verdade. Foda-se, mas são umas atrás das outras. Toma. A guerra de pistolas! Eles não viram o vídeo todo, pai, não? Estamos a 3 minutos. E a guerra de pistolas? Não, não, não. Só. Só uma história, Senhoras e Deusas. Eu... Hum... Como é que é a palma? Qualquer coisa, isso foi uma boa história. Não sei se melhor ou pior. Não, não é. Não, não é. Não, foi uma visão de memórias. Foi uma visão de memórias. Uau, eu adorei essa história. Acho que foi a melhor. Sabe? Epá, man, mas é aquilo que eu estava a dizer, oh, chica. Isto, man, eu acho que isto não é para nós. Estás a ver? É por isso que é tão difícil de ver. Porque eu acredito que haja, se calhar, miúdas que curtam disto, meu. Acredito que hajam miúdas que adoram ver estes vídeos, estão a ver? Tipo, é... Acho que não somos o público disto, então é muito difícil. Mas outra coisa que também não ajuda... Pá, é... Lá está, é aquilo que eles estão a dizer. Parece tudo muito aforçado, man. Parece tudo muito estranho. Na vida destas pessoas. É melhor. É melhor. Isto tem mais pormenores, mas também é melhor a nunca. É verdade, amiga. Pronto. Fazia. Uma conta. É para as contas. Uma contas. Fica melhor. Sabe? É melhor. Dá para ver a minha luz no canto da câmara? Até se foi uma merda já na hora aí, maluco. Ah, desculpa. A primeira da Soraya foi... Já, já, já não dá. Foi a ideia de ter descoberto que não estava grávida. Há muitas vezes assim, mas... Não estou grávida. Olha, eu tenho muitas vezes. Olha, que é um fraco, amiga. Estou a hora para estar. Pá, que falsas, pá. Foda-se. Pá, tentem um bocado... Tipo, sejam pessoas normais. Um bocadinho só. Não, é estranho. É um fraco bem frio. Não é louco. Por acaso é assim, eu vi o da Mafalda Creative com a Angie e não achei nada tipo que elas fossem estupidamente forçadas. Estavam naturais. Estavam a falar uma com a outra normalmente e a cena até correu bem. Mas este aqui em particular acho que está a ser muito estranho, bro. Estão as duas habituadas. A Angie já fez vídeos para o YouTube. Já fez dúvidas. Já fez dúvidas. É dúvidas. São pessoas que fazem vídeos para o YouTube. Estão habituadas a... Olha, o que não é isso? A Angie para o YouTube. A Angie para o YouTube. O caralho, estou habituada. Sim, é verdade. Que veio a errosão. Cara, vou é novinhas. Tem para 14 anos. 14 anos. Ah, vou é novica. Não, mas... Não, vica. 14 anos a nova para ter a menstruação. Pera aí. É um gajo... Eu tenho a ideia que não. Bem, Vax não deve estar nada contente com isto. 14 anos a nova? Não, 14 anos a nova. Ah, diria o normal. Ah, o normal. Ele é madeirense. 14 anos a 12 anos a 14 anos. Pois, pois, pois. Deve ser o normal. O quê? Tens a menstruação às 16 anos? Não. Não, não é? Não, não. Foda-se, aos 16 anos é para ter pedido... Não, não. Ah, graças a 16 anos a ter o gêmeo já criado. Oh, Rui, por amor de Deus. Criados. Olha, eu perdi... Ui, perdeste o quê? E queres contar a minha assim? Eu... Não, não, não. Não, não, não. É sério? É. Eu perdi as boas não a viscãs. É, eu mesmo não a viscãs. Porra. Acho que é demasiado cedo para estarmos a ver este vídeo. Ficaste tipo, foi contente ou só conseguias panicar? Não, não, não. Pânico. Porque era uma coisa que parecia quase, sei lá, tipo um mito. Na minha cabeça era um mito. Ah, período, que cena. Nunca me aconteceu. Por isso que eu fiz isso. E lembro perfeitamente. Estava de pijama. Acho que devia ser Natal, porque eu estava com pílulas bem grossas. E as malas sempre... Veio-me um período. E eu estava cheia de vergonha. Eu não quis contar a minha mãe. Então eu tentei fazer um pincinho, um pincinho. Foi lhe... Foi o artístico. No umbigo. No umbigo. Depois foi contar a uma... Com o peço na boca. Aquela... Foda-se. Parabéns aí, Mauco. Não era mais valia. Mas acontece. Ao menos descontrolava. Estamos a ser uma merda do caralho. Aí é, foda-se. Aí, a gente já ia ter acabado com isso. Foi! Sou puerto. Estou-me a divertir. Foda-se. Foda-se. Puta, toma. E tipo, olha só, ajuda-me por favor. Parece um pássaro. Obrigada. Eu não. Ai, socorro. Vou tentar arranjar o problema. É que eu acho que ela... Imaginem. Eu acho que este fenómeno, eu não sei. Ela consegue falar normalmente. Percebem. Dá para ouvir algumas alturas em que ela consegue falar normalmente. Eu acho é que ela, não sei porquê, eleva demasiado. E a voz dela, quando ela começa a ficar entusiasmada, começa a ficar boa estridente. Eu não sei o que é que aconteceu. Porque ela consegue falar normalmente. Ela agora está a falar normalmente. Por exemplo, agora não há grande stress na voz. Percebem? Agora fodi o vídeo. Mãe, olha, aconteceu. Aconteceu. Está ok, aqui não está. Não vejo os olhos a brilhar muito. Ela é que depois começa a falar assim. Não é preciso. Está a ser espetacular. Está mesmo a ser muito boa. Estão a adorar. Só que vivem com seis homens. Pronto, estão a ver. É quando ela tenta fazer estas... Ou seja, eu sinto que é a personalidade forçadola dela da internet em entrar-lhe pelo corpo. Estão a ver? Ou seja, ela fala normalmente quando é ela. E quando é a Aima Upa, a voz tipo, vai lá para cima. Não sei. Não sei. Sabes? É a Beda Estranho. Numero. Paiva. E o videógrafo de cada um. Rafa. Como é que surgiu isso? Como é que surgiu o convite? Tipo... Imagina, Linda. Foi um bocado de louco. Ai, esta cena do... Ai, imagina, Linda. Para quê, meu? Foda-se. Estás uma confusão do caralho. Que linda. É para a tenda. Linda e Rita também. Eu num meio e o Rafa já estávamos. O Paiva ainda não. Já estávamos a viver num apartamento zico aí. Apartamento zico? A fenômeno da Suporte. A fenômeno da Suporte. A fenômeno da Suporte. Não. Agora, queríamos uma casa maior. Começaram a viver casos onde não disseram nada a ninguém. Certo. Ou houver aquela merda a entornar-se toda. Ainda não nos tinham dito absolutamente nada. Eu na minha. Porque não precisam dizer. Porque vocês vão. Eles dizem, olha, é para aí e para ali. Vocês vão. E eu... Pois leve na cabeça. É muito complicado isto. Vamos apanhar outra vez. Coisa de lindos e não sei o quê. Mas ela está a confirmar. O que é que eles fazem? Eles dizem. Oi. Não sei, bro. Olha lá. E esse não dá uma subiuzinha. Só assim. E tu vais. A cabeça ia ficar naquele apartamento. O nosso contrato acho que era para aí de dois anos. Eu pelo menos não estava à espera que a gente ficasse lá. Ficamos assim. Eles são assim. Eles são assim de ideias. Estão sempre a mudar. Mas é. E vocês não têm opinião. Não é de ideias. Não também é com nada. Eu diria. Mais isto. Não conseguimos planear absolutamente nada. Depois as nossas amigas e assim questionam-nos sempre tipo. Ah, mas e como é que é o vosso dia a dia? É. Oh. É de planear uma obra. Criador de conteúdo. Planear. Criador de conteúdo. Ai pá. Isto é tão. É tão estranho tipo. Esta conversa do. Pá. Não sei, man. Isto mete-nos a todos. A mim isto irrita-me só porque nos mete a todos numa caixa bueda estúpida. Esta do. Oh. Os influencers. Ai. Fazer tudo na hora. Mano. Olha só. A minha vida não podia ser mais planeada. Caralho. Percebes ou não? É tão ridículo este conceito. Olha. Foda-se. É. Para onde eles forem eu vou. Exato. Pá. Na hora. Tudo. E se eu te joelho. Andar top de caixa deles. Vamos ali. Vamos comprar uma viagem. Eles já mordam-lhe ideias. Mas estás-te muito feliz ao durar. Tiveres um bocadinho mesmo na início ou não? De certeza. Nota-se. Foi das esferas mais difíceis que eu tive de fazer na minha vida. Super difícil esta escolha. Passar de um apartamento para uma vivenda gigantesca. Uh. Que escolha árdua malta. Complicadíssimo pá. Imaginem. Imaginem. Imaginem terem que fazer esta escolha. Pessoas. Pessoas que tiveram mesmo que tomar decisões difíceis na vida. Ouvem isto. O que é? Isto para uma mansão com amigos foi das decisões mais difíceis. Que é a coisa estúpida. Caralho. É um arrisco do caralho, é? Do que não ir e arriscar. Que é grande arrisco. Ei, acho que fizeste mesmo meio. Nós falámos disto. Foi na fita contínua e tu disseste mesmo. Pá, estava mesmo na falsidade da minha vida para aceitar isto amigo. Pai, eu não sei se fez bem. Eu não sei se fez bem. E agora não me deve é mal do que eu vou dizer. Mas eu sinto que é uma upa no meio daquele grupo. É tipo uma jarra. Deixa-me só dizer isto. Eu acho que Angie também está a fazer o papel host. Ok? Porque... Man, eu não sei se ela acha genuinamente que isto é um desafio. Eu acho que ela está só a tentar ser simpática com a convidada. E isso infelizmente dado o cariz da convidada faz com que ela também pareça um bocado estranha. Nesta situação. Mas eu não acredito que ela ache que isto é um desafio para ela. Ter ido para casa com estes gajos. Porquê? O Window faz conteúdo para o YouTube. O Tiago Paiva para o YouTube. Numero para o YouTube. E uma upa. Não precisa deles para nada. Não é? Precisou agora. Agora tem vindo a ser menos jarra por causa do OnlyFans. Pronto. Tem dado algum dinheirinho. Mas o OnlyFans não aparece lá o Numero. Em boxers. É só ela. Ela não precisa deles para nada. Ela só precisa deles na parte do... Do engajamento. Do engajamento. Pronto. Só se for por aí. Ah sim. Imaginem. Nada me convence de que é estratégico para ela estar colado àqueles gajos para trazer os viewers deles. A malta que acompanha aqueles gajos que com certeza compram. Eu acho que é graça. Reparem bem. Acho que isto é uma piada do caralho. Que é. Eles são todos bué da Red Pilled. São todos bué da Red Pilled. Tipo ah. Tens de comprar água desta. Tem que ser esta água. Tem que ser assim. Tens de viver a tua vida. Tens de ir ao ginásio. Tens de cagar nas gajas. As gajas é que têm que andar de ti. Atrás de ti. E depois também tens de pagar o OnlyFans daima upa. Hã? Como assim? Estão ver? É bué da estranha. É bué da estranha. Precisava dele. Quer dizer lá. Ou seja. Adoro que a fanbase deles seja toda bué. Não, não, não. Somos grandes machos. A gente não curte nada dessas merdas dos LGBT e não sei quê. Pá. Mas olha. Também subscrevemos o OnlyFans daima upa. Veja como eles chocam. Tipo pagamos para ver fotos em biquini. Foda-se. Não. Deve de haver ali um ambiente bacana e o caralho. Deve de ter aquilo. Que coisa ridícula. Se calhar não há assim grande ambiente. É que esta malta não se manca mesmo. Pronto e vai. E lá está. É. É. Desafio. Estão a ver? Faz parte do vosso lifestyle. E acho que vocês devem fazer aquilo que sentem no momento. Sabes? Pois estas frases que não é dizer nada. É dizer... Foda-se Angie. Sabes bem. Tu sabes bem que pudeste andar logo. Mano. Pudeste no caralho. Agora estás a dizer a outra para ficar lá. Exato. Foda-se. Foda-se. E são todos muito felizes. São todos a adorar. E se dá conteúdo para todos vocês. Acho que é tipo uma excelente ideia. Eu fiquei mesmo feliz assim. Perúpa. Que fixe. Tipo eu seguia. Te acompanhava. Estás a ver. Estás a ver. Ao podeshow. E depois tem de ter de falar sobre isto também. E pronto. Mas agora sinto-te muito mais presente. Sabes? Acho que isso tipo também. Sabe? Não sou profissional. E até pessoal. Sabem qual é que é a onda que isto transparece? É que isto não é nada assim. Transparece boé que não é... E há... Pá não sei man. Eu posso estar redondamente enganado. Posso mesmo estar redondamente enganado. Mas a mim transparece-me boé pela onda deste vídeo que isto não é nada assim. Que não é nada do... Ah eu acompanhava. Não sei o quê. Acho que ela está mesmo a fazer... Eu acho que ela está mesmo a fazer o papel de... De host. Total. Teve uma... Pá. Tivemos uma vez. No podeshow. Não é? Tivemos uma vez. É. Tivemos uma vez juntos. E veio bem. Pá. Eu era sinto poeta feliz. Pá. Foda-se. Fiquei-te a conhecer logo. E pá. E notava-te. E notava-te. Quando começámos o podeshow. Naquela hora inicial. Eu acho que... Imaginem. Acho que não se trata de ser... Eu acho que não se trata de ser... De ser falsa. Eu acho é que... Acho é que está a assumir o papel de host meu. Tipo que é... Tentar fazer... Com que a convidada dela... Sinta ao máximo confortável possível. Estão a ver? E... E isso depois acaba por parecer... Lá está. Esquisito. Né? É. Triste e não sei o quê. Agora. Desde essa hora inicial até agora. Só tivéssemos essa vez. Sinto que estás muito mais feliz, ó imaupa. Fogo. Adoro te ver. Acompanhar-te e seguir-te nas redes. Estão a ver as falsas diálogos. Foda-se. Pá. A Angie dá uma sensação. Estás-se pôco cagando, pôco imaupa. Está a dizer... Está a fazer boé. Ah! Ih! Uh! Uuuuh, a sério? Miraaaaa, me esquece! É uma convidada, pois põe que no caralho que eu tenho merdas para fazer. Por favor, sou uma pessoa que não tem tanto medo de arriscar. Vamos ser cancelados depois deste vídeo lá. Opá, foda-se e é merecido também. E se foda-se, olha que se foda. Pois é. Também acho. Eu vejo que estou a dizer isso e a dizer, opá, vamos só, eles querem ir, vamos já. É o é esse. Eles querem ir, vamos. Guardem esta. Põe um entre aspas, por favor. Pois, pois, é pá. Vocês, tipo, não têm personalidade própria, não têm nada a dizer, não têm... Eles querem ir, vamos. Não fui eu que disse, esta vez. If you can't beat them, join-me. É tipo, o que é que eu vou fazer? Eles são loucos. Pá, mas o que é que eu vou fazer? E o que é que eu vou fazer? Vou, tipo, para casa e faço trims em casa e cago nestes gajos que estão malucos. Carlos Zena, obrigado pelo Brian, man. Thanks, man. Obrigado, cara. Obrigado, cara. Obrigado, cara. Obrigado, cara. Obrigado, cara. Imagina-te tomar uma decisão. Imagina-te teres personalidade. Sei lá. Olha, não me apetece. Só para ver. Só para ver. O que é que aquilo dava. Está a experimentar um dia. Porra. Não se ser louca com eles e só desfazes. Claro. Apá, mas estás mesmo feliz. Apá, mas, tipo, estás mesmo feliz. Poxa, nem arranjaste lá uma filhinha. Não é? Que agora já não dá. Segueu a sua vida. Agora está numa quentinha. Que cheias a menina. Que brita. Foi a cabra que durou dois dias, né? Tipo, foi aquela cabra que eles estiveram lá durante dois dias e depois... Oi? Quando perceberam que já não conseguiam tomar conta de um animal, mandaram-na para outro sitio. Podes dela. Tipo, se calhar ela está melhor lá do que propriamente. Claro mesmo. O senhorio da casa, ele não estava à espera. Ele não estava à espera. Eu estava à espera que estes fizessem fiel. E ela foi para a quinta do pai do Rafa. Estava mega bem. E, imagina, eu também estava a ter um pensamento bastante egoísta sobre a situação. Porque as cabrinhas são mega sociáveis. São os animais que conseguem fazer amizades, mesmo muito fortes, com todo tipo de animais. Não é só com cabrinhas. Ah, como é que tu consegues medir a amizade de uma cabra? Ah, mas não estou... Comentário foi. Não consegues medir isso. É pá, se a cabra quiser festinhas de nomeiro, é porque é uma cabra bem sociável. E é para... Foda-se. Não, é tipo... Dá-se com toda a gente. Dá-se com toda a gente. A partir daí ela vai dar a cabra em qualquer sítio que ela... Com lenhos, com pães, com gatos, com tudo. E então ela lá passa muito menos tempo sozinha. Com leões. Com amigos. Com bobos. Dá-se com as bebesas e imirranhas. Com bobos. Com bobos. Com bobos. Tires um olio e podes... Com bobos. É ! Com bobos. E pode se buscar nós e podemos ser imirranhas. Somos imirranhas. É pá. Digam-me se.... Se não é tudo um bocado falso. Show. Então também tiveste um podcast show que olha, que eu amei. Não há um meio termo, não é? Eu gostei de ir, obrigado pelo convite. Não, eu amei, que estás feliz, eu amo-te. Ninguém faz isso, tipo, cá em Portugal. Ninguém fez um podcast aqui em Portugal. É pá, ô anjo, foda-se, assim não dá, pá. Assim é um bocado complicado. Assim é um bocado difícil. Assim, realmente, agora já é um bocado complicado, não sei o que é que eu ia dizer. Nesta vou-me retirar. É pá, é a foda-se. Só para... Espero bem que não se tenha ouvido. O que ninguém fez podcast aqui em Portugal, ô anjo? E estás a desar, ô tio? É pá, estás a brincar, ô tio? Isto é mesmo dizer tudo para agradar ao convidado. É isto que eu estou a dizer, mas isto já é o extremo. Bruno, obrigado pelos 20 meses, mano. Thanks, mano. Obrigadíssimo. Obrigado, pá. Obrigado pelo Prime. É muito complicado. Toda a gente fez podcast, mano. Obrigadíssimo, pá. Obrigado, Bruno. Obrigado pelos 20 meses. E pronto, e eu percebo que a gente também gosta de receber bem e não sei o que. Agora... As a ser... Acho que a vossa inspiração foi muito o Brasil nesta coisa, não foi? Muito, muito, muito. E acho que isso foi mesmo. Amo. Isto para quê? Porque andaram a acusá-las de copiar o pod-host. Lembram-se. Andaram a acusá-las durante bem a tempo de ter copiado o pod-host. E agora, ai, não, não, foi o Brasil. Eu vejo imensas coisas, imensos pod-hosts, e disse, ó, bora, aceito já. Ai, que bom, eu adorei. Parabéns por este projeto, mas porque é que acabou? Tipo, foi só... Sim, sim, sim. Ela foi do topo da montanha. Pó, caralho. Adorei, amei. 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 Mas porque é que acabou? Pode... Podes ligar para uma ganda merda. Mas vai, eu acho que ela e a Ridinha, aquilo houve... Houve drama. Eles chatearam-se, pá. Acho eu, também. Tá foda-se, imagina-me. Numa de mira. Coitada da Rita. Uma discussão. Vai lá, Arun. E a voz da Ritinha também não é melhor. Sim, mas a Ritinha dá uma sensação. A Ritinha dá uma sensação. Quando se enerva, engrossa. Engrossa. Tanto que eu acho que o Nuno deve de apanhar. Deve de apanhar, deve. Epá. Epá. Também somos nós. Estamos aqui a dizer... O podcast delas era inspiração do pod delas. Não, não tenho nada a ver com isso. A nossa cena já estava bastante estabelecida. Se é o quê? E eu... Surgiu a cena de vir aqui para Lisboa. E eu sinto que também não me podia estar a agarrar. Claro. Tipo, ah só por causa do pod show. Não estar tipo a evoluir na minha vida. Na minha carreira. Oficinal. Sozinha. Então vim. Mas nunca quis que isso mexesse com a Ritinha. Nem com o nosso projeto. Então todas as semanas eu ia. Todas as semanas eu ia. Só que houve outros fatores que me influenciaram. Ela agora também está a viver na casinha nova com o Nuno. Que para ela também ia ser mais longe. Então ela decidiu... Ah ok. Estou a perceber. Eu o respeitei 100%. E foi assim. E está tudo bem. E está tudo bem. Que fixe. Mas estás feliz. Mas estás feliz. Tipo que... Exatamente. Como tu ites? Está. É para render. Faz lives todos os dias. Passas todos os dias. Não. Com a consistência dos meninos de género. O que é que vamos fazer. Não sei o que. Fica complicado. Fica complicado. Eu às vezes. Manter o foco nas minhas coisas. Porque tenho os meus patrões. Que me dizem. Tens que ir para aqui. Mas é verdade. Ele tem razão. Ele tem razão nisto. Não há muito a dizer. Ele tem razão. Por algum tempo. E uma lupa. Devia ter vergonha. Depois dizer aquilo que disse na live. De criticar. Nós. Que estamos a criticar. Até parece que estamos a ver esta merda. Por causa disso que ela está a dizer. E não. E não. E não. Por acaso estamos a ver isto. E ela está a confirmar tudo. Tudo aquilo. Ok. Do nada marcamos uma viagem ao México. Pois o vi. 7 dias. México. Esquece. Prepara. Então basicamente. Imaginem. Notem que parece que ir ao México. 7 dias. É um. É um frete. Para ela. Tipo. Aí é meu. Do nada. Estava a fazer a minha cena. Do nada. Os meus amigos dizem. Olha. Vamos 7 dias para o México. E eu. Foda-se. Para o México. Chico meu. Estava a querer ficar a fazer live streaming na Twitch. Há três desafios. O primeiro desafio. Hã? É. Descobro que está na caixa. Na caixa? Não. Então como? Qual é a coisa? Qual é ela? Qual é a coisa? Qual é ela? É lá. É assim que chama. Estragou a minha vaiva. Mas há uma caixa? Então. Estragou a tua vaiva. Não sei o que te diga. A UPA. Estou a ver que temos aqui uma caixinha. Pronta. Para metermos os nossos bracinhos lá dentro. Mas elas não beberam nada. O que é que está ali naquele copo mano? Elas não beberam absolutamente nada. Elas ficaram com o copo na mão durante este tempo. Quer dizer. A Anji beou um bocadinho. Então a UPA vai ter que adivinhar o que é que está dentro da caixa. Olha que já. É assim. Eu era capaz de ser menino para dizer que não ia ir ao México para fazer live. Mas é porque o México também não é um destino que eu adoro. Estão a ver? Não é uma cena que eu vejo assim com tanto. Pá. Em relação a outros destinos. Não é a cena que eu mais quero ir ver. Aliás. Provavelmente se calhar ir ao México mais para ver pirâmides e merdas dessas do que ir para a praia como eles foram. Né? Agora. Agora. Pá. Não sei. Não era o meu destino. Se é simplesmente um pincel de maquiagem. Se é simples. Não sei. Deixe-me adivinhar. Ok, ok. E temos uma consequência. Quem perder... Ui. Pá. Sabes cá há pirâmides na América do Sul. Ou fora do contexto. Ler a última mensagem que escreveu com a palavra erro. Este foi o erro. É isto que eu quero. Vai ser o bem isto. Eu não estou a ver barulhos. Porque isto de vivo não dá. Vive não dá. Será que não dá? Não sei. Não, não. Não, não. Desculpa. Não. Ok. Agora, pode. Agora. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Este senhor é capaz de estar a correr. Ainda. Não, não. Mas é o que é isto? Parece um guardanapo. Será o guardanapo do almoço? Será um merda dessa? Pá. Amiga, vou fazer xixi! O que é? Querido! É uma luva! É uma luva! Querido, então é uma luva! O que é que se passa? Desculpa, vai para a câmera. Eu tenho que ir para a casa daquilo. Vou meter a mão, porque eu não tenho medo. Vai agarrar logo assim. Ai, o que é isto? Ai, senhor! Não, porque isto está aqui, sabe? Quinto. Não. É um espanador. É um espanador. Como é isso se chama? É um espanador. Isto tem aquelas cenas para limpar a sanita. É um espanador! Não, pois. Para mim seria um piaçado, mas não é. Isto tem aquelas cenas para limpar a sanita. É, isto é. Não, não é. É mais específico. Não é, não é. É diferente. É mais específico. É diferente. Isto é uma daquelas coisas para limpar a sanita. Não, não. É mais específico. Para quê? Para tubos? Ah, sei lá. Já utilizaste isto de certeza. É para limpar os biberons, isto? É, não é? É. É! 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 Para limpar os biberons. Ah, ok. Já possui. Mete-se dentro do biberon. Ok. Para acaso, achava mesmo que era um espanador. Estava a dizer que era um espanador. Estava a dizer? Eu... A parte de cima parecia aquelas cenas. Sim. Bora! Continuo votos! É um peito alto! Ai! É um peito alto! 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 É para... Para de dirigir como pitas de 10 anos, meu! Foda-se! São duas adultas, olha lá. Paga-me da merda, meu! O Rui... O nega tem razão, desculpem lá. Foda-se! Foda-se! O que é isso? Ah, é baratas a fingir, não é? Baratas de plástico. O que é? O que é isso? Isto é cocó! Pois é, mas é isto que estamos a ver, não é? É cocó. Faz sentido. Faz sentido ser cocó. E isto que vocês estão a ver, também é. Está tudo bem. Até amanhã são belas oitoninhas. Foda-se! Foda-se! Eu toquei! O que é isto? O que é que eu senti isto na minha vida? Isto é o que? É uma câmara! Um cato! É um cato? O que é isto? Não, o que é isto? É duro, é bom. É digestível? Não. É duro, mas... Ah, isto não existe! Desvarte-te! Oh, man! Pelo amor de Deus! Não! Existe o conceito! Isto não existe! E a outra existe! O que é que és? Ai, isto não existe! Pensa em tudo! Apá, se achas que essa merda na mão existe! Não! Foda-se! Oh, mano! Foda-se! 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 Oh, mano! O que é que eu estou a ver? O que é esta merda? Puto! O que é isto? Mano! É um gajo que fica doente! Isto é aqueles vídeos que mostram! Isto é aqueles vídeos que mostram em Guantana para a malta ficar maluquinha! O que é socorro? Isto é socorro! Isto é socorro! Eu não sei! Isto é para te papar mamilos! O que é que ela disse? Isto é o que é socorro? Eu não sei! Isto é para te papar mamilos! O que é isto? Ai! É trinhento! Hum! Ela não vai adivinhar agora! Ah! Isto é quem? Mendoas da Páscoa! Oh, mano! Por amor de Deus! Mendoas da Páscoa! Tem para aqueles bebês! Não, acho que eram mendoas de Natal estas! Sim! Está errado! Bebês de açúcar! Bebês de açúcar! Tens de ver o que isto é! Vê! Carolinho! Não! Não! Passa a frente! Bebês de açúcar! Está bem com uns bigodes! Isto é isso! Eram aqueles que os comunas comiam! Ok! Tu! Os comunas! Os comunas de adolescência! Os comunas de adolescência não viam morangos com açúcar! Viam bebês com açúcar! Cheira! Cheira! Estão baratas! Desculpem! Ai, caraca! Um! Dois! É um copo! Como é que isto se chama? Não faço ideia! É aquelas merdas que se tira! Não sei! Não sei! É uma sabentina! É uma sabentina! É uma sabentina! É uma sabentina! Isto é muito fixe! Isto é muito fixe! Olha aí aqui! Sim está! Estão na idade! A brincar com isto! É papo! É papo! O que é que se está a passar? Olha aí aqui! Olha! 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 Esta merda é do caralho! Não! Mas toma a cara! Isto não deve ser visto! Por que é que eu não vi isto? Isto é o quê? Guarda-napa no fundo? Ah! 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 Já achei! Ah! Ah! Para limparmos o corpo! Aquela esponjinha! Para limpar o corpo! Ah! Mas perdeste! Tu perdeste! 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 Agora! Portanto! Diz-me lá o que é que vaste! Mara! Ai que digas! Ai que caralho! Isto me deixa um gajo exausto! Portanto! Vaste a ler a última mensagem que escreveste com a palavra Erro! No teu WhatsApp! Para! Não é mal! Não é assim tão mal! Pois não! Oh Sr. Brigados! Como está amigo? Imagina! Eu levei! Eu levei o link! Número 1! Telemóvel! Eu levei o link! Tipo o Speed! Que é um... Mas mostra o primeiro! Pelas publicas! Não! É meu! Pá! Pelo menos aqueles que eu vi... É assim! É um público-alvo diferente! É certo! Agora! Este aqui está exageradamente parvo! Depois as pessoas começaram a me mandar bem mensagens! Certo! Pronto! Entretanto eu troquei de número! Mas eu ainda tenho aqui as mensagens! E eu pego! Aproveita! Que horror! Aproveita e promove já o teu OnlyFans com esse erro que ele fez! Estou dando ao link! Não percebi! Olhem! O vídeo... Está dando ao link! Que horror! Que horror! Não! Estás inteligente! Não percebi! Mas eu não percebi o que é que eu acho disso! E eu não estou a conseguir! O vídeo não está aqui! Aproveita! Que horror! Aproveita e promove já o teu OnlyFans com esse erro que ele fez ao link! Ah! Aproveita e promove já o OnlyFans! Pois é! Já vais ali! Que horror! Não! Estás inteligente! Elas estão só a fazer este teatrinho! Opa! Que horror! Imagina o que seria tu agora tipo! Usares outras pessoas! Ou o clout de alguém! Para promoveres a tua OnlyFans! Imagina! Era mais estranho! Pá! Nunca na vida! Viste aquele clipe? Vi um clipe no Twitter! Era aí uma UPA! Eu! Nunca na vida! Eu! Vender uma UPA! Ah! Viste! Vai lá! Nunca digas muito! Está bem! Não era preciso dizer para onde é que vais! Mas pá! Mas pronto! Por acaso! Foda-se! Era todo nozão! Fazia o helicóptero! Helicóptero! Dá-lhe um zoom time! As pistolas! As navalhas! Talvez! Os caras! As pistolas! Os caras! O próximo jogo! Chama-se! Respondes ou comes! Tan-tan-tan-tan! Ok! Que vai... Que vai... Isto é o que todos... Isto é o que todos os homens... Que chegam a casa... Depois do Benfica perder digam... Respondes ou comes! O que é que temos aqui? Para quem... Não responder à primeira pergunta? Um shot... Clássicas! De iogurte de manga... Estão querendo dizer que todos os benfiquistas... São assim! Está bem? Com... Cola! Com cola! E o... Vou para a despesa! Com cola! Que nois! Socorro! Ai! Mas está mesmo com uma aspas! Com cola! Com cola ou com coca-cola? Ah! Claro! Foda-se estava-me a assustar! Deve ser que... Com coca-cola! Não, mas... Com cola morrinha, bro! Que eu nunca disse... Eu nunca me referi a qualquer iogurte a se dar, ou não? Não! Não sei... Estou... Que fácil ideia! Pá! Foda-se! A bombinha! Pai a segunda pergunta! Ah! Vou ficar aí na casa de banho um tempinho! Temos sardinha! Que nojo, bro! Que nojo! Temos sardinha com leite de coco! Como é que eu me consigo esquecer das coisas? Passar tipo... Um segundo! E para a terceira pergunta... Temos... Banana... Com molho de sardinha! Minha... Minha... Vocês... Passaram-se! 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 Vocês não vão ver... Mas ali atrás... São quatro... Jeitosas... Estão... Estão... Mas olha... Que coisa boa! Temos ali dois copos d'água! Oh! Obrigada! Obrigada! Ok! Primeira pergunta! Ai! Obrigada pela água! Imaginem... Vocês vão a qualquer café... Me dizem... Desculpe... E lá vem o gajo do café todo fodido! Porque tem que vos dar a água! Não vos pode recusar a água! E elas aqui bem contentes... Ah! Obrigada! Isto é isso! Será a água engarrafada que o indo compra? Sim! Preferias apagar o teu canal de Youtube? Ou apagar o teu Instagram? Oh, mano! Que perguntas de pizza, bro! Por amor de Deus, mano! Que estupidez, puto! Não é tipo uma pergunta difícil... Complicado! Eu estava a meter o Bubble Talks! Ou eu ia perder isso! Oh! Não! Mas é fácil! Acho que é fácil! Para quem estás a fazer esse teatrilho? Tem-me cuspido! Preferia apagar o meu canal de Youtube! Ah! Porque no Instagram... Já há tanta coisa a acontecer no Instagram! Reels! Claro! Ou seja! Podia meter lá tudo! Criar episódios lá de Bubble Talks! Portanto é isso! Fácil! Também não diz que não podes voltar a fazer! Voltas a fazer o canal de Youtube! Claro! Claro! É isso! Ah! Que graças a Deus! Eu te queria! E na Opa! Coloca por... Opa! Ai socorra! Coloca por ordem... De quem gostas mais... Para quem gostas menos! O indo numérico e Tiago Paiva! As perguntas... Foda-se! Eri Tiago Paiva! Para quem gostas menos! O indo numérico e Tiago Paiva! É a ordem! É horrível! É horrível! É horrível! Tipo! Eu vou te dar uma... Vou te dar uma... Vou te dar uma... Vou te dar uma... Por exemplo... Aquele que conheces há menos tempo... E diz... Olha! Por isto que conheces há menos tempo... Vou no momento daqui! Mas adoro! Não está! Mas... Também está ali! Ao teu dispor! O indo numérico e Tiago Paiva! Qual é? O que é que tu acharias? O que é que tu achas que ela é? Tiago Paiva o último? O indo numérico e Tiago Paiva! É a ordem! É! É! Eu vou começar por baixo! Ok! Por baixo? Vou começar por baixo! Temos a Tiago! Temos a Tiago por baixo! Só agora que eu comecei a conviver com ele a sério! Ah! Claro! Portanto vai ser Tiago Paiva no meio! Não é porque ele é um inconveniente da pizza! É a ligação! É a ligação! É a ligação! Não tem tanto a ligação! Em segundo lugar... Vai ter de ficar o meu meio! Porque eu já me chatei com ele uma vez! Já? Ok! Tipo... Ele quase que me deixou de falar! Uau! O meu meio quase que me deixou de falar! Só que depois ele disse... Viajei amanhã para Ibiza! E eu fui! Window! Tiago Paiva! Só que depois disse... Olha! Deixe-me criar aí um OnlyFans! Olha igual como está aqui! Que ia render buéguito! Acima da média! Engie! Com que youtuber nunca viverias numa casa? Ah! É boa também! Afinal também é boa esta! Conhinho! Com que youtuber nunca viverias numa casa? É que nunca viveria! É para aquela pessoa que tu eras incapaz de viver com! E tem de ser youtuber! Dê-me bem com toda a gente! Não há assim uma pessoa... Tá bem! Tá bem! Que... Que diga nunca... Apago! Não sei! Diz lá! Não sei mesmo! Acho que vou ter que comer! Dome bem com toda a gente significa que vivias em casa com qualquer youtuber! Qualquer... É estranho! É ridículo! Qual youtuber é com que youtuber é que tu viverias numa casa? Mas... Era mais... Mais fácil! Mais difícil! Mano! Mano! Quer dizer... Eu até posso saber de alguém! Ai ai ai! Mas não quer dizer! Você não quer dizer! Gosto de saber! Bora! Eu vou comer-me cerveja! Ai amiga! Socorro! Foda-se! Nem consigo ver esta merda! Isto é no jeito! Twitch ou YouTube? Instagram? Twitch ou YouTube? Bro! Isto é lixado! Não é mano! Não é assim tão lixado! Por amor de Deus! Ela vai dizer YouTube! Mas eu escolhia... O YouTube! Ok? Porque imagina a Linda... Mas ela faz sequer conteúdo para o YouTube! O que é que ela faz para o YouTube? Eu nunca vi nada dela! No YouTube! Linda! Pá! Foda-se! Gosto muito do YouTube! E gostava de ser mais consistente! Pareces mesmo o teu tom de voz falecido! Mas... A minha vida está no resto! Tipo a Twitch era para... Eu curti! A minha reação não foi... Mas por dentro... Fiquei-te! Tipo a Twitch! Tu conversas com a Twitch! Obrigado! Tu conversas lá! Então era impossível trair... Aí a plataforma... Principal e faz o Insta! Porque é completamente diferente! Sim! Então é... Última pergunta! Interessante que está a ser... Peraí lá! Desculpem lá! Eu percebi ela a pergunta! Por dentro! Desculpa! Muito do YouTube! Mas aí... Tinhas que escolher alguma! Ah! Excluir! Ok! Já precisa! Não vi essa parte! Soltei a outra aqui! Tu conversas lá! Então... Pergunta logo! Caralho! É! Quem gostas mais? Do Nomeiro? Ou do Wendt? Por quê? Por quê? Isto é... Isto é perguntar... Quem é que gostas mais? Do Bin Laden? Ou do Rico Fazeres? Por quê? Por amor de Deus! Pergunta difícil! Olha! Quem é que tu gostas mais, meu? Hã? Sei lá! A tua mãe? Ou do Hitler? Qual deles? Mano! Por amor de Deus! Que merda de pergunta é esta, puto! Que merda de pergunta é esta, puto! Quem gostas mais? Foda-se! Que estupidez! Porque nunca tem... Número se tiver numa fração com alguém, o número perde! A não ser com o Tiago Paiva! Com o Tiago Paiva, ele só ganha para o Tiago Paiva! Não sei se ganha! Oh, Rui! Já não ganha! Número? Imagina! Ai! Eu não recebesse ideia! Oh! 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 Que é a banana! Dizer isto nem é mal. Ninguém gosta de um Número. Nem o próprio Número gosta dele mesmo. Quanto mais as outras pessoas. Porquê? Eu não sei! Eu não quero estar a responder e não consigo Sandro. Não! Pois, não lhes. Isto é chocante. Ah pá, que nojo. Pá! Que nojo! Acabaste de ter o baile da líquido da sardinha meu! Ah, foi a banana. Que nojo. E uma lupa. Esta é complicada. Jura por tudo, amiga. Esta é complicada. Tiveste um podcast? Sim. Um podcast. Um pod-show. Olha. Quem foi o pior convidado ou convidada? Ah, amiga. Estas aqui, acho que fazes bem em comer, tipo, não é? Não acredito que não estava a ser isto. Ela já não tinha dito isto. Mas ela pode sempre... Imagina, olha, foi falando tal que não nos sentimos tão à vontade ou... Sim, dá sempre maneiras. É fácil mesmo. Sim, sim. Ai, mas obrigada... Como assim não seguir os dois? O que é que tu queres dizer com isto, Pac? Sim, mas já acabou. E mesmo para a pessoa que foi lá, se calhar não foi a melhor cena do mundo. E a pessoa até podia dizer, olha, pois foi. Tejo azei, uma lupa, foi tudo no mesmo. É verdade, é verdade. É verdade, é verdade. O que é que é que tu é saber de faz isso, Alex? É, faz isso. É, faz isso. Tens que comer mais... Ai, não! Acabou! Mindão e tá ali com coisas? Tá mais. E já comeu Mindão e tá ali com coisas? Ai, é que um caralho. 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 Estes gajos, mano, estão-se a cagar. E agora estou ali todas as cunhinhas, casa de um bocadinho de sorrinha, com a pá, vá-lo para caralho. Estes gajos estão-se a cagar. Chama-se de Sem Ninguém In The Shower, porque a produção vai dizer uma palavra e nós temos 5 segundos para cantar. Eis a um diorinho. Coitado do Rui, eu abandonava. E até com quanto tempo? 14, 24, 25. Mas falta 14 ou vamos em 14? Estou a brincar, é exato. Não percebo nada disto. E eu, Rafa, vejo. Dá-nos uma música que tenha essa palavra. Eu sou péssima nisso. Niga, nós consomemos. Olha, que a voz desta, desde uma casa de banho, agora é correto. Perfeito. A primeira palavra é... Aqui. 1, 2, 3, 4, 5. O que é que se passou aqui? Eu não estou a perceber. O que é isto? É uma mão! Liga! Liga! Aqui! Estou, mas não sei! Nem sei, mas já saí lá. Saí do Discord logo. Aqui, ao pé do mar. A minha palavra é... Voar. 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 O que é viver a... Voar. Lembra-se que diz isso? Voar. Voar. Foda-se, Yuri. Com o caralho, mano. Fomos os dois para a mesma música, mano. Yuri. Se estás a ver isto, meu puto. Estamos aí conectados. Voar! Eu queria ter altas para voar. Eu queria ter altas para voar. Eu queria ter altas para voar. Não, cagaram para isso. Eu quero dar uma música. Não, mas... Ah, não vai. Estou bem distúrbidos as tuas mudadas. A próxima palavra... Sim, mas há outras músicas que têm a voar, caralho. É? Não é? Noite. Noite. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui na noite. Estou a sair à noite. Nesta noite... Branca. Sou o teu... O que é que escreveu o som do índio? Não é que... Aqui! 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 Aqui na sua fábrica. Hoje eu vou sair de novo! Hoje à noite, aqui na selva, quem dorme é o lião. Logo. Instantaneamente. E a próxima palavra é... Luz. Luz, com luz. Beleza. Caso com luz não estou a ver nenhuma. Não estou a ver nenhuma. A música do Toy? Não. Com luz. Cris! Não estou a ver. Com luz! Não, isso é as luzes. Fecha a porta. Apaga as luzes. Sim! Vem deitar-te... Não acontece. Não sei. Não sei. Eu sou péssima disto. Luz e há luz. Eu sou uma p***. Então, olha. Sabe o que é que vamos fazer agora? Acabar com isto. Vamos lá. Um bem-da-bém. Claro. Vamos lá, mãe. Falta uma hora. Tome. Ai! Uh! Dandas! Esta noite! Dandas! Uh! Tomei-se aqui, aqui embaixo! Obrigada! 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 Eu ao fim, a primeira temporada de banda. Joia de luz. Isso, pá, e há. Sim, nos jardins proídos. Quando amanhece... Obrigada a todos vocês por todo o apoio incondicional que me deram. Obrigada à minha agência, à Levin, por terem acredito... Acabou, não? Ah, foda-se. Obrigada a todos vocês por todo o apoio incondicional que me deram. Obrigada à minha agência, à Levin... Ah, é a Levin, que trabalha com ela. Estarei a acreditar. Ok. Acabou, não? Claro. Foda-se. Olha, obrigado, Angie. Obrigado por teres os carinhos que nos proporcionaste. Pá, foram incríveis. Sim. Eu acho que é um bom conteúdo, como o Bleepy é um bom conteúdo. Pesquisem se não conhecem. Nem sei o que é isso, Yuri. Mas já algo me diz que não quero pesquisar. Mas não sabes. Não é do teu tempo, o Bleepy. Está a ser do meu agora. Uhum. Está a ser do meu. Ganda S. Fazes bem. Ah, ok. Não levem. Sim. É o que é antigo também. Nós envolvemos-nos muito nos vídeos. E, imaginem, eu fiquei irritado... Geneticamente aumentado. Geneticamente aumentado. Obrigado, Drago. Obrigado pelo Prime, man. Obrigadíssimo. Dr. Boom. Tentamos. Obrigado por seis meses. Lisboa, Portugal. Tem que mudar esta merda, esta aula. Obrigado, pá. Obrigado, man. Pá, chateou-me. Estou chateado. Obrigado por seis meses. Eu estou chateado. Quando estás chateado. Com o facto de estar chateado. Quando estás chateado. Pá, pronto. Logo aí dá para perceber. Pá, ignorem. Passem ao vídeo seguinte ou vou ver uma merda qualquer. Claro. Também se duraram até aqui. Chicago Fire. É vossa. Chicago Fire. Vá, Deus lá para cima. Beijinhos. Estamos muito a vocês. Tchau, beijos. Incluindo os criadores de conteúdos a quem reagimos. Espero que haja aqui uma relação de profissionalismo e até de colegas de trabalho. Exatamente. Porque é muito de se ver em todas as profissões. Vamos lá. Abraços. Amigos. Está bom ou não? Está bom. Eu, que ia mandar daqui um. Para mim está mais parecido. Rolari, olá. Rolari, olá. Rolari, olá. Rolari, olá. Rolari, olá. Não é nada estranho ver o Yuri com o cabelo. Se acabou. Já está no diga. Já está no diga. Voltámos ao zero. Ganhámos aqui um pontinho ao cabo. Se acabou. Se acabou. Se acabou. Se estas putas do cabelo. E é assim. O cabelo está do caralho. Este chapéu aqui também é... Sim. Mas tu usou-se. Sim. Não foi? Mas o cabelo está incrível. Eu gosto do cabelo. Olha o Ant. Olha o Ant na desmarcação. Vem o Ant. O Ant chute. Tu já tinhas visto isto. Cabral. Tu o Ant. O Ant. É assim. Também. Não estava... Como é que o gajo ficou no chão? Pá. Foda-se. Falhou. É assim. O início do jogo também não é logo uma coisa. Tem que se aquecer primeiro. É pá. Eu devo dizer uma coisa. Da primeira parte que eu vi. Não há nenhum youtuber ou twitch que joga minimamente bem à bola. São todos uns coxos do caralho. Não deve ser mal. Mas é que é... Chuta! 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 Atenção aqui. Atenção aqui. Atenção. Deus me pediu. Mas esperar esse jogo. Desabilita. Como é que se diz? Como é que se diz? Pela Escrota. Tiago Espaimas. Ai, caralho. Vais teres 3 xuxas, veis? Tem 3 xuxas. Isto é meu roupa, isto é o roupa de Patrick. É? Isto é lá a banana miúda. Aguenta que eu estou a fazer vlog. Por isso é que a puta da câmera também anda assim. Anda a câmera assim também. Falta 18 minutos. Aqui é o armário. É o meu e aquele do Patrick. É o quarto. Olha aqui a Peppa Pig. Foda-se Maria. Então. Aguenta. Espero que ninguém tenha epilepsia desse lado. Senão é tudo com o caralho. Daqui nada. Foda-se. Há um homem interessante. Olha o Fernando Torres. Estou a ficar aqui o cabelo atrás frio. Estou suado. Estava a fazer assim. Parece o Fernando Torres. Olha lá. Incrível. Aí é bem. Caralho. Acaba de estranho ver o Yuri. Ver o Yuri sem chapéu. Estou a fazer todos os passos de ser humano. Calma cá os braços teus. Se não és o meu amor. Vai-se embora. Adeus. Isto está muito bom. Isto é um brinquedo de caralho. Isto é muito bom. Giro. Giro. Está giro este vídeo. Sim senhor.